Eu era pequenininho tipo Plutão Até você vir do nada e me dar sua mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos, olha o que a gente fez É que eu era pequenininho tipo Plutão Você veio do nada, me deu a mão Depois me fiz voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos, olha o que a gente fez Já tô fiz meu corre, né? Em silêncio é sério, nem sequer postei story, né? Hoje eu boto qualquer jogante que eu quiser no meu pé Deixo eles na bota, só falando Abaixo do rastreador, ninguém sabe o ajoudou, eu sigo o meu plano Outra vibe, outra capsular do tempo puxando Só relaxa, se quiser eu gato o pouco em minha voz Cruz essa cidade pra te ver, baby, nunca é tarde pra gente se conhecer Me diz qual foi a última vez que tu se sentiu feliz Fazendo algo simples como levantar da cama A gente mudou tudo e tudo, agora tá bacana Me chama, só me fala que me ama Essa é a história de um garoto que não tinha prata e ouro Só tinha umas letras velhas na caixa Eu joguei pro mundo e fiz uma bomba Eu deixo os inimigos em colo, rezando pra minha vibe acabar Tão pequenininho tipo Plutão Plutão, até você vindo nada e segura minha mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos olha o que a gente fez Eu era pequenininho tipo Plutão Plutão, até você vindo nada e segura minha mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos olha o que a gente fez Me abraça, se o mundo inteiro tá cruel, vaza Eu piso meu universo inteiro em casa Tão longe dessa gente esnobe Eu sei que eu sou feliz Por isso eu canto alto Quando eu tô contigo aqui danço descalço Simples, mas a vida é assim Pequenininho tipo Plutão Plutão, até você vindo nada e me dá sua mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos olha o que a gente fez Pode me chamar de ex, dime Olha essa velocidade Eu tô tudo ninja que corra a metade Mano eu sou o host, kakak Eu que mando na cidade Deus invejoso só passa a vontade Olha esse símbolo nas minhas costas Ye, ye